Eu sou a Karen, eu sou estilista da Triton. Nesse inverno a Triton preparou uma história inspirada no Reino Unido, que a gente traduz desde a história da rainha, do príncipe Harry, da monarquia, enfim, dos palácios, das molduras, dos quadros, do papel de parede. Algumas formas lembram um pouco a rainha Vitória, dessa coisa vitoriana, preto, transparência, muitos detalhes, alguns com essa história do militar, os botões são todos assinados com o Triton, a história dos xadrezes, a estampa das gaças, animais de caça, tem uma história que tem a ver com o punk, com o rock and roll, alguns looks traduz um pouco o traje meio militar mesmo. de soldados, alguns são dandes, tem masculino dessa vez nesse desfile, que são os 13 looks, que também tá com a mesma cara das meninas, enfim, tá bem bacana. Qual que é a peça que a adolescente não pode deixar de ter nessa coleção, a garota? Eu acho que tem um vestido aqui que é bem bacana, ele tem uma certa assimetria, mas é um vestido que, ele é um porcelê na verdade, ele é cheio de babacanas, enfim, tem uma história meio, quase um balonê, mas toda assimétrica, ele puxa pro lado, ou enfim, tá no xadrez, que eu acho isso bem bacana. Então ele tem meio que essa cara que eu acho que valoriza a forma do corpo da mulher, enfim, é bem bonito. Obrigada, Kai. Obrigada.